Mas como você falou, realmente, cara, eu tava no banco ali, mano, muito nervoso, cara, sem ter noção. Imagina. Como o Abel fala, borboleta, mano. Cara, a gente na torcida tava louco de nervoso, imagina os caras que tão ali, pô, nossa. Tá louco, isso é, acho que quando entramos no campo ali, eu falei, mano, agora caiu a minha ficha que eu tô na final da Libertadores, pra você. Aí caiu a minha ficha. É porque da outra vez eu fui emprestado, né, não joguei, né, fiquei lá de fora vendo o jogo. Euforia. Aí quando eu cheguei no campo, eu falei, agora eu tô aqui, pra você. E é a hora que Deus vai falar assim, filho, vai. Aí eu vou com você. Aí depois você não pode esquecer de mim também, né, pra participar da bênção, você não pode esquecer de participar, né, jamais, né. É o principal de todas as coisas. Aí entrei ali, cara, o treinador falou, só falou, é, ajude os companheiros, estão cansados já, né. É, o que o Abel mandou pra você, fala assim, entra lá e... Falou disso, você sabe o que você tem que fazer, o que a gente treinou, entendeu, é, coloca em campo, pratica, né, faz aquilo que você sabe do coração, né, chega do seu coração que você tira sempre, né, pra ajudar seus companheiros, que eles estão cansados, você tá vendo que já, já estão já bastante cansados mesmo, porque, pô, imagina, dois tempos de 45, tem ali um descontinho, depois jogar mais 15 e 15, ainda tem um descontinho. Falei, ai, moleque, eu tava morto mesmo, cansado. Entrei mais cansado ainda de nervoso, né, você tá nervoso pra caralho, entrei mais cansado do que os caras. Foi quando ali o... Teve a infelicidade do jogador do Flamengo, o Andrés, né, eu roubei ali, tava focado, que o meu forte é pressionar, é, brigando alto, tiver que sair sangrando, vou sair sangrando e o sangue vai sair verde, porque eu tenho certeza que o coração aqui já bate verde. Ah, que bonitinho! Seu cabeça é que vai sair o sangue verde, entendeu? Mas pelo carinho, amor, que eu tenho pelo palmeiro, realmente, entre a líder e a vida, sobrou, pai, esquece. Seu perco também, eu tava fudido. Seu perco também, eu tava fudido. Pô, e o Diego Alves ainda botou um pezinho ali, né, o cara bateu no pé dele, falei, meu Deus, vai pra fora, não vai, meu Deus! Ó, pra tu ver que eu, quando eu chutei, a bola bateu no pé dele, eu dei uma paradinha assim, ó, quando eu caí, eu falei, meu Deus do céu, eu esquece, mas esquece. Você consegue, tipo, nesse momento aí, que você foi chutar pro gol, você conseguiu pensar alguma coisa ou chutou no instinto, assim? Cara, foi, viu no filme na minha cabeça, tipo assim, tudo que você passou, mano, tipo assim, foi na cabeça. E Deus falando assim, no meu coração, filho, vai, é teu momento de vencer, é teu momento de demonstrar quem você é, do teu coração, mostrar pras pessoas que você é capaz de vencer, então as outras pessoas também são capazes de vencer, né? Mas eu vi o gol muito pequeno, filho, muito pequeno. Mas só nas coisas pequenas é que as coisas se fazem grandes, entendeu? Você planta uma semente, ela é pequenininha, né? Porque ela fica grande. Então são as coisas pequenas que você... Como assim, tu viu o gol pequeno? Difícil de acertar? Difícil, cara. É adrenalina, cara, libertadores, todo o universo, todo mundo tá vendo, velho. E você tava na cara torcendo palmeiras, né? Esquece. Na cara, e os caras, todo mundo assim, eu falei, irmão, se eu perder, eu vou pro inferno. Se eu fazer, eu vou pra glória. Falei, é agora, é o momento. É o momento de fazer meu nome, é o momento de mostrar pras pessoas quem é o Davidson de verdade, é o momento de mostrar o Davidson ser humano, o Davidson profissional. É o momento. E foi o filme passando na cabeça ali. Aquele momentinho que eu tava com a bola ali, foi o filme passando. E Deus falando no meu coração. Vai, filho, vai, filho. É hora de vencer. É hora de vencer. Eu te dei a espalha, eu te dei o escudo. Agora vai pra batalha, vai pra guerra. Vai lá, vence essa batalha aí, filho, que você é capaz. Foi quando eu fiz o gol, eu não acreditei. Eu não sabia nem o que fazer. Dudu me forcou, me abraçou, você me forcou. Luiz Adriano falando que eu merecia, rapaziada, todo mundo. O Bruno falou, mano, esse é o Bruno, essa é a sua final, você que vai fazer o gol. Tinha que ser você, mano. Todo mundo, mano. É alegria. Porque no futebol você sabe que tem aquela vaidade, né? Que às vezes o cara não torce pro amigo se dar bem, né? Mas no Palmeiras, mano, esquece. Ali é todo mundo ajudando o outro, todo mundo incentivando o companheiro. Eu jogando na posição do Luiz Adriano e do Rony, a gente se dá bem, se dá risada, brinca. Vai jogar você hoje, vai jogar você, vai jogar. Quem jogar, irmão, o importante é o Palmeiras ganhar, rapaziada. Esquece. O Abel...